Fala aí galera, beleza? Cirx aqui novamente, continuando com vocês em Destiny, mais uma vez aí com o Mr. Baldi Cadê chato, ó, piada então aqui que tava enchendo o saco aqui com o bagulho de cadê, galera, mas vamos lá Eita aí o Negão também, fala aí Negão, beleza? Salve aí galera Eu pensei que você ia cantar um hino já, tá vendo? Bom galera, vamos então pro último planeta, vamos para o planeta vermelho, Marte Ainda não fiz nenhuma missão aqui, ó, mas já tá aberta as duas missões foda do bagulho São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete missões, caraca, são bastante até Ó, vou ganhar aprimoramento de pardal completando essa missão Então vamos lá galera, vocês querem que coloca no difícil? Eu só quero falar um negócio, o aprimoramento de pardal mesmo é só pra ativar em Marte, tá ligado? É nada demais Então, quer que coloca no difícil? Certo, tá Bom, vou colocar então pra gente, se bem que a gente não vai upar mais, né, o que que a gente ganha? Ah, itens, né, eu acho Será? Pode dar Vamos ver, né Vou dar uma gracinha aí, que a gente já tá level overpower aí, né, cara Tem até o level 24, fazer a missão ali Então vamos lá galera, pra mais uma missão em Destiny Bora, Marte, morte Sabe, essas coordenadas colocam o portal do Jardim Sombrio perto da quase perdida Liberpole As areias a enterraram desde o colapso Agora os cabais ocupam a área e a maior parte de Marte Ninguém passa pela sua zona de exclusão Ótimo O portal do Jardim Sombrio está a quilômetros daqui E os cabais travaram as miras nas comunicações orbitais Se quisermos algum pardal, vamos ter que invadir um dos postos deles e desabilitar os sistemas Ih, sem pardal então Bom, chegamos ao... a Marte, galera Em busca do Jardim Sombrio Eis o que eu sei sobre os cabais 400 quilos e altamente militarizados Eles explodem planetas e ruas só por estarem no seu caminho Só queria avisar com o que estamos lidando Vixe Matando e gás, já fiz uma missão de Marte Aqueles bagulho de Raid lá Vixe, é... Creta? Cruel mesmo, hein É, uns caras fortes, hein, mano Toma cuidado, negão Nossa, um track massa aqui, velho Que Paranáu é esse aqui? Tamanho do portão Sai daqui que é melhor Né? Sabe como é que é, né? O que ele tem aqui, Rafa? Ah, baú, baú Não tem nada do cacete, tô vendo baú aqui Ah não, ah tá É o baú dourado, é aí Baú dourado? É, eu já peguei Então vou pegar Depois eu tô aqui Ah não, vou deixar aí Depois eu vou pegar Tudo em vídeo Galera Peguei um negócio aqui Deixa eu dar uma olhada Acho que é uma arma Forças de batedor Batedor é aquele que dá um tiro só, né? Uhum Toma Não quero Não quero Pra onde? Ué, não tinha que acionar alguma coisa aqui? Não sei, tá falando O mapa tá mostrando que é pra lá, ó Ah tá Aqui, ó Depois a gente ir ali Depois a gente voltar Beleza Estão lá dentro Eu aconselho Evitarmos um confronto Até os compreendermos melhor Ó Dois fantasmas Mais fácil do que eu imaginava Acho que não é mais da hora o vermelho Haha Procurando por algo vinculado As suas grades orbitais Muito doido isso aqui, bicho Muito doido, bicho Ih O legal tá doido Esse Colocou Isso aqui não Não é aquela Faz o do Crissol? Esse mapa? Tem uma parte Que delicioso Tipo de construção E manhinha Eita porra Atrás legal Atrás Atrás Hã? Você não vai a merda aí Ó pra quê? Eita porra Acho que esse é o protopólio de segurança Ó tá dando tudo imune por causa desse escudo maldito Aí o nobi já foi Você tem que atirar na mão deles Aí vai sair o escudo E... Ah tá ligado Na verdade melhor no pé, né? Eu... É O pé tá mais exposto Uma boa alma pode me ajudar Ou... O pé difícil? Aí tá difícil Deixa eu ver se agora vai Ah, mas já ia rapar esse sozinho Não precisava agora Jó, ingrato Eu não deixava Mais outra nave Eita porra Que isso Caraca Que massa Essa nave Velho Tô louca Eita Que bicho Pulo aqui em cima Beleza Foi arregaçado Mais ou menos Melhor que pulou ali, ó Tem outro amarelo? Outro ali, ó Tô atirando ele Tem uma surpresinha pra ele Nossa senhora Tem outro, mano? Caraca Que boas balas de... Eita, que esse tomou um couro, hein? Ah, por isso Deixa eu usar o bagulho pra ganhar mais lume Aqui, né? É, também vou colocar Transmuta o número À medida que derruba o inimigo Na combate Dura um pouco de tempo Cadê? Podem se usar Para fazer Ah, não está Pegado Ah, tá Esse aqui, não O que é que fazia lá em cima? Conexão de veículo Ah, excelência Vamos para o portal Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Bora aí, né? Nossa, são crack aqui Marte tá massa, hein? Sim Os Marteano Marteano, é isso? Marteano? Os cabais parecem estar em guerra Com os Facts Devem saber alguma coisa Devem saber no portal Tem alguns postos avançados Por perto Vamos, vamos O que é Marteano? Não, os Marteano Tem bom gosto Marteano? É, o pessoal Que mole e Marte Marteano Marteano, né? Acordei agora Um pouco com o palviço Daí É foda Só pérola Esse é o Rafa É o Quem nasce lá Na cidade do senhor Martins Caralho Esse é o Rafa Da classe de noob Ah, agora Agora que eu vi Que dá para usar O Jatinho Estou andando na pétala De vocês Sério? Oh Apareceu na pétala Tá ligado Tá Nossa, maior grande Aqui, né? Hum Calma Vamos lá Vamos lá Para o objetivo Um posto avançado Deve estar logo adiante Posso entrar nos sistemas E ver o que encontro Sobre o portal Nossa, que você está lá longe Eita Eu vou por algo Que eu possa acessar Nossa senhora Caramba, onde é que você foi? O objetivo O objetivo O objetivo é Nossa, que foda É que você está acontecendo Com o soundtrack aqui Uhum 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 Acabou a menção. Tá vindo alguma coisa feia aqui, eita caralho. Eita. E agora, vamos pôr da onde? Ai, 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 meu Deus do céu. Besteiro. Olha o cara lá em cima. Tem um cara aí, Rafa. Acabou tudo aqui? Parece que acabou. Vamos ver se eles dropam munição. Eu vou te cortar o negócio. Eu não esperava por essa. Muito massa, hein? Caraca. Ah, eu já tinha acionado o pantalhão aqui. Loucureça. Não pode sair de perto. Fica muito longe. Foi ali, tá? Olha que da hora. Proneta apareceu. Proneta. Não sei se eu falo isso. Na dúvida. Ó. Ó a batera agora. A nave. Ai, nossa. Arranca, velho. Ó a batera, negão. Ui. E agora, como é que faz? Salva o Rafa. Por favor. Por favor. Se não dá, foge. Nossa, tá vindo um monte de bicho ali. Uh-la-la. Acertado. Não, não, não. Ah, eu esqueci que tá no difícil e eu vou vacilando assim, tá ligado? Ah, mas se eu vacilo eu até não faço. Ó, mó bom, tá ligado? Nossa, vou morrer de novo aqui. Me sento muito nicho amarelo. Giloso. Ó. Nascer. Nossa. Ah, vou correr daqui. Olha a minha cara. Espera aí. Tem outro posto avançado cabal perto do botão. Vamos dar uma olhada. Ah, vou correr daqui, vou correr daqui. Vocês me deixaram aqui? Mata os bichos. Vai XP. Que da item? Que XP, tá ligado? Ó. Caralho mano. Tá difícil. Tô focando tudo menino. Vê que eu sou o mais forte. Vê lá. Ó, já posso ir. Eita. Eita. Corre. Ó. Que isso, velho. Eu não posso aqui. Vocês vão matar os bichos aí tudo? É, o bichinho com a vida douradinha. Vai que no final pode dar item também, né? Agora o negócio é x. É desbloquear coisa, entendeu? Tipo uma arma, mecal tal. Eu gosto de ver a sua esperança em dropar item. E no final não veio nada. Nem pra mim. Bom, vamos lá então. Objetivos. Tem um maluco ali ó. Primeira vez. Ele é um Martiano também. Vixe, vem aqui o bagulho. Pronto. Pronto. Tranca aí negão. Vai em cima. Vai em cima. Ó cara aí. Eita redshot. Vai que negão tá redado hoje. Vai redshot. Tem um bicho ainda lá em cima. Cuidado quando for avançar. Não tô falando daquele que tá ali dentro daquela parada lá. O outro está lá em cima O objetivo não é pra cá Ai que raiva Vamos ver o que eles sabem sobre o portão Caraca, tem um Stargate ali Ó, está invocando alguma coisa Não, pensei que ia vir alguma coisa Stargate é velho Ué, acabou Acabou um monte aqui Não sei se eles entendem O que o portal é Mas vamos despertar o ouro do senhor do portal E vamos entrar no Jardim Sombrio Parece que vamos ter que passar pelos cabais Beleza, então Acabou aqui, mas não a guerra Acabou a batalha Contra os Martianos Mas é isso aí galera Valeu por ter acompanhado mais este vídeo Nos vemos então no próximo vídeo Até a próxima, falou Fui Tchau 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 Tchau